Olá pessoal, seja muito bem-vindo hoje ao nosso canal. Hoje nós queremos mostrar este maravilhoso pé de ameixa amarela. Ela vai formando assim os seus botões para formar as suas flores. Aqui está o seu fruto ainda verde, o seu fruto assim já está no ponto para poder colher. E o tronco desta planta, ela não me engrossa muito. E este outro pé aqui, já terminou a sua fase de troca das suas folhas. Então agora, ele está começando a fazer os seus cachos, para trazer os seus frutos. Estamos vendo aqui ele sendo formado. Se vocês gostaram deste vídeo, então até o próximo vídeo do Cantinho da Roça. Um forte abraço a todos. Ficam todos com Deus. Ficam todos com Deus. Ficam todos os outros. Tchau.